Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vou reagir a um vídeo que um inscrito me mandou no Instagram de um gameplay, não exatamente um gameplay, mas um outro fã, um outro fã, ele fez como se fossem os cenários de um Resident Evil 4 remake em Unreal Engine e ficou tão bonito, de acordo com esse meu inscrito, que eu quero reagir junto com vocês. Então eu não vi o vídeo ainda, eu quero ver junto com vocês e a gente vai observando aí. Então obrigada ao Bruno Ferraço, que é o inscrito que me mandou esse vídeo e eu vou deixar também o link para o vídeo original para vocês se inscreverem no canal do autor desse vídeo, dessa criação desses cenários de um Resident Evil 4 remake e vamos reagir juntos, gente, bora! Ah, antes, você já se inscreveu aqui no canal? Já deixou o seu like nesse vídeo? Porque, ó, se não for por mim, deixa pelo menos pelo gameplay aí, pela recriação dos cenários de Resident Evil 4 na Unreal Engine. Eu acho que merece, vai, então compartilha também, beleza? Então bora lá, gente, vamos dar o play aqui. Barulhinho de portão clássico, muito bom. E, cara, ficou muito bonito, assim, toda a proporção, né, ó, da igreja ali, dos Lous Iluminados. Ó, o autor, gente, é o Santiago Ibarra. Vamos continuar vendo aí. A fogueira onde eles empalam um dos guardas lá, que deixam o Leon, né, um daqueles policiais que deixam o Leon lá no Pueblo, e que iam ficar esperando o carro, coitados. Ó, a ruazinha por onde eles vêm, né, ó, aquela estradinha por onde eles vêm. Cara, que visão bonita, gente, olha isso. Que visão bonita. Ó, a Capcom não tá querendo aí um suposto Resident Evil 4 remake, um Resident Evil 4 enviar. Olha aí, ó, já contrata o Santiago Ibarra pra fazer, pô, já compra dele, ele não tem nem trabalho e ainda, né, ajuda um fã de Resident Evil aí com alguns dinheiros, com alguns Bidens, né, que agora mudou o presidente americano. Vamos ver o resto. Nossa, muito bonita. Olha as iluminações, gente, aqui, ó. As iluminações nas poças, tá vendo, de água. E eu gostei porque pegou bem um clima de outono mesmo, né, do lugar. Por isso que o Resident Evil 4, ele tem esse ar meio, meio amarronzado, né. Aí já indo pro castelo? É. Ah, não, acho que é, eu acho que é como se fosse uma, uma, uma... Apesar que é uma escada ali, não é chegando na vila, eu acho que é. Ah, tá, é aquele cenário onde tem uma casinha e tem dois carinhas nessa pontezinha aqui, ó, né. Aí, tipo, você pega aqui uns itens na casinha aqui e aqui tem dois carinhas na ponte, é verdade. Dois caras numa ponte. É, é indo pra vila. Então, não é o caminho que os carros fazem, não, né. Porque depois eles queimam, derrubam a ponte pro Leon poder mais ir embora dali. Nossa, tá bem bonito aqui, ó. Aqui é onde fica as vacas, né, ó. Tá bem bonito também. Eu gostei muito da proporção do tamanho. Porque quando a gente joga, parece que a vila é pequena, né. O vilarejo, ele é pequenininho, ali as casas são meio pequenas. Tomara que no 4 Remakes eles dêem uma proporção maior pros ambientes, né. Aqui, ó, é... Onde você pega aquela chave, né, na casa do Bitores, né, pra... Pra abrir essa porta aqui. Aqui tem umas munições, né, de shotgun aqui no topo da... Dessa... Dessa torre de vigilância, deve ser uma torre de vigilância. Aqui é a casa do Bitores? Deve ser. É, a casa do Bitores. Caraca, tá... Eu acho que ele pegou algum cenário, de repente, parecido com o do Village mesmo, né. Por isso que eu acho que o 4 Remakes tá sendo desenvolvido mesmo, gente. Porque o Village, ele tem muitas semelhanças. Então, pra mim... Opa, eu fiz alguma besteira aqui, gente. Então, pra mim, faz todo sentido... Eles trabalharem no 4, no Village, pela troca mesmo de textura, essas coisas, né. Dois lugares na Europa, né, enfim. O quadro do Saddler ali atrás, ó. Vem ver. O quadro do Saddler que tá em todos os lugares. Tipo Jesus Cristo, né, pra eles, aqui, ó. Ó, o Jesus Cristo deles, né. Sabe aquela sua avó que tem o quadro de Jesus Cristo, então? Eles têm do Saddler, né. Vassoura da Bruxa, aqui, ó. Vassoura de Bruxa, da Bruxa de 71. O cantinho ali. Relógio, ó, batendo. Caraca, tá muito bonita. Essas árvores aqui, ó. Tão muito bonitas, ó. Aqui é... Chegando na casa do Vitóris, aqui? Ó, aqui é outra casa. A primeira casa, será? A primeira casa do jogo. Não, acho que não, né. Porque teria que ter coisa pra cá. Teria que ter coisa pra cá também, acho que não. A não ser que ele fez uma própria reimaginação dos cenários. Cara, que bonita a iluminação aqui, ó. E é o que eu falei. Tá grande o cenário, tá vendo? Às vezes eu acho cenários no quadro muito pequenininhos, assim. No começo ali, um puta estábulo pequenininho e tal. O barulho do fogo tá bem legal. O barulho do fogo tá bem legal também. Os raios de sol. Ó, aqui o cemitério, ó. O cemitério aqui. A igreja dos lousos iluminados. A igrejinha deles aqui, né. Ó o lobinho, ó o lobinho. Então o lobinho fez uma participação especial. Nossa, que bonito. Isso aqui é meio Dark Souls, né, ó. Porque do alto da torre de vigilância, dá pra ver igreja. Que sensacional. Muito bom. Muito bom mesmo, cara. Ó, aqui é aquele portão que dá, né, pra outra parte do jogo ali. Depois que você termina o prólogo do jogo. Aí depois você vai aqui pra esse portãozinho aqui. Muito bom. Tá muito bem feito. Olha. Tá de parabéns. Olha a proporção Dark Souls. É uma coisa que eu amo. Ó, o castelo lá no fundo. Dá pra ver o castelo. Né, a igreja. Nossa, eu amei. Parabéns pro Santiago Ibarra. Unreal End. Ai, eu adorei. De nada. Obrigada por assistir. De nada. Foi um prazer. Pô. Sensacional. É isso, gente. Então comentem aí embaixo o que vocês acharam desse gameplay, dessa experiência em VR. Experiência em primeira pessoa. da vila do Resident Evil 4 do Pueblo. Então, posta aí nos comentários o que você achou. E não esquece de ir no vídeo original. Dá um like. Dá uma moral lá também. Se inscrever no canal e tudo mais. Porque essas coisas dão trabalho pra fazer, viu, gente? Dá trabalho. Quer dizer, eu acho que dá. Porque eu nunca fiz. Mas deve dar um trabalho do caramba, né, gente? É isso aí. E não esqueçam de apoiar também o nosso canal. Ou no padrinho.com.br barra Resident Evil Database. Onde você pode apoiar a partir de um real por mês. Aqui no canal você pode ser membro. A partir de R$2,99. Clicando no botãozinho Seja Membro embaixo do Player. Ou então dando o seu sub lá na plataforma roxa. Né, que eu vou deixar o endereço aqui pra você. Porque, né, o YouTube não gosta que fale. E também no primeiro comentário fixado. Você pode assinar o Amazon Prime. E aí você vai ter os frete grátis da Amazon Prime Video, Music, Gaming, peraí, peraí, peraí. E dá o sub pra gente por R$9,90. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.